Cores, cheiros, sabores e tradição. Características que dão charme e muita personalidade ao mercado mais querido da capital mineira. O mercado central. Belo Horizonte tinha apenas 31 anos quando o prefeito Cristiano Machado resolveu reunir em um só local os produtos destinados aos 47 mil habitantes da jovem cidade. E foi assim que nasceu o mercado central em setembro de 1929. Há nove décadas, o local se tornou ponto turístico e ponto de encontro para quem vive na capital. Aos poucos, o espaço foi expandindo e ampliando suas atividades, chamando a atenção de visitantes do mundo inteiro. O mercado recebe, semanalmente, de segunda a sexta-feira, cerca de 50 a 60 mil pessoas por dia. Nos fins de semana, esse número até dobra, tem 70 mil, 80 mil pessoas que passam no mercado. A gente tem turistas europeus, que são os turistas estrangeiros que mais visitam o mercado, são os europeus, tem franceses, espanhóis. Em segundo lugar, a gente tem os norte-americanos. Artesanatos, comidas típicas e produtos inusitados. A variedade é tão grande que fica difícil escolher o que levar para casa. Mas dentre tantos produtos, destaca-se o queijinho mineiro, que é o mais procurado pelos visitantes. O produto mais vendido no mercado hoje é o queijo. A gente vende mais de 350 toneladas de queijo mensalmente. Então, todo turista que passa aqui em Belo Horizonte quer saber qual queijo é mais famoso, qual loja compraram o queijo. Então, recebo muitas perguntas em relação a isso. O Valdeci veio lá de Cuiabá. Está amando conhecer o mercado central. E já sabe que não pode voltar para o Mato Grosso sem o seu queijo. Não tem jeito, até mesmo pelo pedido da minha esposa. Se não levar queijo, não entra dentro de casa. Então, tem que aproveitar. Hoje o mercado possui mais de 400 lojas. E o que não falta nesses corredores são boas histórias e muitas memórias que são passadas de geração em geração. A Isabela, por exemplo, é a neta do Rei do Berrante, um dos comerciantes mais antigos do mercado. Hoje ela é responsável por cuidar da loja do avô. Desde pequena eu acompanho meu avô aqui no mercado, sempre trabalhando de segunda a segunda. E eu tenho muito orgulho disso, né? E agora, meu avô, aos 94 anos, ele resolveu dar um tempo, né? Devido à idade, né? Que já chegou, assim, né? E eu decidi tomar conta disso aqui porque ele que me criou, tirou todo sustento da minha família, veio daqui. E hoje a forma que eu posso retornar para ele é cuidando daqui. E é com muito orgulho que nós mineiros temos o privilégio de dizer que fazemos parte dessa história de 90 anos, que inspira e marca gerações. Parabéns, Mercado Central! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto